Quando um toque ancestral e um abraço espiritual estremecem o corpo, fazem suar as mãos, trancam a garganta e turvam o olhar, é o rio, anunciando seu passar, entre lençóis, o grande rio, morada de mãe, estrada de pedra lisa, polida, rosa, infinita, mais som do que movimento, mantra de água doce, amolece os músculos, dissolve os nós, amacia a carne e espírito, o corpo mulher. Desça, meu filho diz, você está em casa, pegue as pedras do fundo, Vou te contar sobre um lugar chamado Ijecha Desço e levo a beber Quero desfocar dos olhos vigilantes do mundo Me nutro dos pés à cabeça Carrego que energiza a coroa Quero desf widespread Tala de cara Também Atirar E aninho oito sementes, oito vidas, oito infinitas potências. Oito infinitas esperanças. 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 Oito infinitas esperanças.